Ana Paula foi vítima de violência doméstica, pra você ter uma ideia do que o ex-marido dela fez, ele amarrou ela numa cadeira e deixou ela só a pão e água durante dias, até que a família foi buscar essa mãe de cinco filhos. E ela então foi vista chorando dia 17 de novembro e desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, sem deixar nenhum vestígio. Vem pra mim por favor. A polícia fez uma revista na casa do ex-marido e encontrou o celular dela na casa dele. Ele nega que tenha feito algo, mas até aí ele é considerado suspeito. Os documentos também estavam lá na casa, tudo sujo de terra. O Wilton garante que não tem absolutamente nada a ver com esse caso, mas como é que a gente pode ter certeza? Uma moça que chegou a ser trancada, uma moça que foi mantida escrava, amarrada a uma cadeira, sem ter direito a comer praticamente nada, vivendo só de água durante dias, até que a família a resgata. O que se suspeita então? Que o marido tenha ido buscá-la e desapareceu. Com todos esses ingredientes que deixam a história ainda mais preocupante. Acompanhe comigo. O sumiço e a suspeita da família. Mas não é muita coincidência? O ex-marido está com o celular de uma pessoa que já sumiu. A gente não está afirmando nada, mas está suspeitando. O celular escondido. Nessa foto, Ana Paula está com a mesma roupa que usava no dia do desaparecimento. Já se passaram mais de 20 dias e nada de Ana Paula aparecer. A história de hoje começa com algo muito intrigante. Um indício que deixa o mistério do desaparecimento de Ana Paula ainda maior. O documento e o celular de Ana Paula foram encontrados na casa do ex-marido. O mesmo do qual ela fugiu por medo. Por ser ameaçada, já que ele não aceitava o fim do relacionamento. A versão contada por Wilton sobre o que foi encontrado na casa dele não convenceu a polícia. Muito menos a família de Ana Paula. E é a partir daqui que nós vamos contar essa história que tortura os parentes da jovem. Nossa, foi um choque muito grande, né? Está sendo um choque muito grande, né? Porque a gente não esperava que fosse ter uma, assim, uma... Uma dedicação rápida, assim, né? Para achar o documento dela, o celular. E nem esperava. Falou, gente, às vezes não, né? Não é ele. Mas veio à tona que realmente estava na casa dele. E aí estava escondido embaixo da TV. Você achou isso estranho? Embaixo da televisão. Muito estranho. Por isso que a gente suspeita dele. Ana Paula e o Wilton estão separados há quatro meses. Ela tem cinco filhos de dois relacionamentos anteriores. Era uma relação conturbada com o Wilton. Segundo a família, Ana Paula não aguentava mais a violência dele. Segundo, a mãe dela e a irmã dela falavam que ele era muito violento. Inclusive, há quatro meses atrás, quando eles se separaram, eles se separaram porque ele bateu muito nela, deixou ela machucada. A mãe dela até mandou um áudio para mim falando, eu trouxe a Ana Paula para casa porque ele bateu muito nela, deixou ela machucada. E eu não tem filha para os outros ficar batendo. Por conta das ameaças e agressões de Wilton, a Ana Paula precisou sair do sítio onde morava com ele e vir para o bairro, morar na casa da mãe. A mãe a recebeu de braços abertos, até porque ela não aguentava mais ver a filha reclamar, ver a filha com marcas nos braços, ver a filha triste. Por isso, a partir dali, seria uma nova vida. Isso porque foram cinco anos de um relacionamento doentio. Muitos ciúmes, ameaça. A todo momento, de acordo com a família, o Wilton acabava escondendo a própria esposa dentro de casa. Não deixava ela sair. Fazia de tudo para que ela ficasse somente ali, obedecendo as regras dele. O estopim para tudo isso foi a última discussão. Há cerca de quatro meses, eles estavam lá no sítio. Ele não gostou de algo que ela fez, algo mesmo ali dentro de casa. Eles acabaram brigando novamente. Ele a agrediu. Ana Paula disse para ele que não queria mais. Ela acabou arrumando as malas, pegou tudo que tinha na casa, inclusive arrumou os filhos para irem junto com ela e falou que iria embora. Que a partir dali, o relacionamento havia terminado. Que não queria mais nada com ele. Estava cansada das agressões. Wilton viu aquela situação. Imediatamente, ele trancou todas as portas. Em seguida, de acordo com a família, amarrou a Ana Paula numa cadeira. Ali começou a humilhá-la, agredi-la. Dava apenas água para a Ana Paula. Diz que dali, ela não sairia mais. Depois de muitas horas de sofrimento e tortura, a Ana Paula conseguiu sair. Pediu ajuda. Foi a partir daí que ela disse que não voltaria mais com ele. Foi correndo para a casa da mãe. O Wilton ainda insistiu. Prometeu que iria mudar. Queria voltar com ela. Iniciar uma nova vida. Mas ela já sabia que eram promessas falsas. Ela não queria mais. Por isso, ela decidiu terminar de vez. Então, de lá para cá, o Wilton começou a persegui-la. Andando por onde ela estava. Mandando mensagens. Fazendo ligações. Não deixava a Ana Paula viver em paz. A mãe e a irmã de Ana Paula moram em Minas Gerais. Mas enviaram vídeos falando sobre o sumiço. E na roça também, a gente espancava ela. Ela veio embora. Mesmo estando aqui, ele não dava sossego para ela. Só atrás dela. 24 horas atrás dela. Ana Paula tentou seguir em frente. Ela evitava encontrar o ex. Chegou a desabafar com as pessoas mais próximas. Contou sobre as agressões que havia sofrido. Ele chegou até a amarrar ela e bateu nela. Ele é bem agressivo. Ana Paula estava em casa naquele domingo quando ela recebeu uma ligação. Era Eunice, a tia dela. Pedindo que Ana Paula fosse até lá. Por quê? A tia fez uma cirurgia e necessita de cuidados. Então, a Ana Paula sempre estava lá dando um apoio para a tia. Por volta de uma e meia da tarde, a Ana Paula se arrumou. Se despediu da mãe e dos filhos. Eles ficaram em casa. Ela diz que iria até a casa da tia Eunice e que no final da tarde voltaria. A mãe de Ana Paula pediu que ela avisasse quando chegasse lá na casa. Por quê? Ela já estava com um pouco de medo, já que o Wilton estava seguindo a Ana Paula. A Ana Paula disse que assim que chegasse na tia, iria avisar. Ela saiu de casa apenas com a roupa do corpo e o celular. Mandou um áudio para mim esses dias. Falou, tia, eu estou aqui na minha mãe, mas quando eu não estou aqui na minha mãe, eu estou na minha tia. Nesse áudio, Ana Paula diz para a tia que fica boa parte do dia cuidando de Eunice. Quando ainda estava a caminho da casa da tia, Ana Paula ligou para a mãe depois que viu que o Wilton estava atrás dela. Antes dela sair da casa da tia, ela ligou para a mãe dela e falou, mãe, o traste está me procurando. Ela falou que ele estava perseguindo ela? Isso, estava procurando ela. Eu falei com ela, chega lá, minha atista me liga. Ela pegou e me ligou no choro, no plano de choro. E eu estava atrás dela, sabe? Ana Paula chegou na casa da tia Eunice e ficou lá o dia todo. Por volta das sete e meia da noite, a Ana Paula saiu de casa. Ela nem avisou a tia, porque ela pretendia voltar rápido. A família não sabe se ela recebeu alguma ligação para sair de casa. O fato é que a tia não viu ela saindo, muito menos se aqui na rua ela foi a pé ou entrou no carro de alguém. O fato é que a partir daí, a Ana Paula não foi mais vista. Ela desapareceu, já se passaram mais de 20 dias e nenhuma notícia. Pessoas que moram no bairro afirmaram para a família que viram naquele mesmo dia a Ana Paula no carro do Wilton. Eles passando por algumas ruas da cidade. Mesmo ele negando essa informação, a polícia investiga isso. Sem notícias, a irmã procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Sou a irmã da Ana Paula. Ela está desaparecida desde o dia 17 de novembro. Desde aí então, a gente não tem notícia dela. Está à procura dela, porque ela saiu com a roupa do corpo. E a gente está muito angustiada. A gente não sabe o que aconteceu. A Adriana, ela fica dia e noite andando. Onde que as pessoas falam? Eu vi ali, ela vai. Ela vai nas cidades vizinhas, ela vai embaixo de pontos, ela vai no meio de mato. Ela vai procurar em casas abandonadas. E nada de Ana Paula. O celular de Ana Paula só caía na caixa postal. Com tantas incertezas, a família começou a suspeitar de Wilton. Ele era a única pessoa que Ana Paula temia. A certeza de que ele estaria envolvido no sumiço da ex, veio depois que a polícia foi até a casa dele, a pedido da família. Wilton precisou abrir as portas para a polícia. Os investigadores chegaram na casa do ex-marido de Ana Paula, já perguntando se ele sabia do paradeiro dela. Wilton disse que não sabia de nada, que não conversava com ela há muitos dias. Mesmo com a mãe de Ana Paula, afirmando que no dia em que ela sumiu, ela disse para a mãe que ele estava a perseguindo. Mesmo assim, Wilton negou. Os policiais pediram para entrar, ele deixou, então a polícia começou a procurar pela casa. Procurar algum vestígio, tentar encontrar algo suspeito, algo que levasse ao paradeiro dela. Durante todo o momento em que os policiais permaneceram na casa, Wilton ficou calado. Não falou absolutamente nada. Os investigadores começaram a procurar por todos os lugares, inclusive na sala, onde estava a TV dele. Os policiais procurando perceberam que a TV estava um pouco torta, que tinha algo embaixo dela. Foi aí que os investigadores levantaram a televisão. Foi nessa hora que eles encontraram um aparelho celular e ao lado um documento. O documento de Ana Paula. Até então, a polícia não sabia se aquele celular era dela ou não. Mas, de fato, o documento da Ana Paula estava ali. Ela poderia ter esquecido o documento na casa. Mas então, de quem seria aquele celular? Os policiais perguntaram para ele de onde ele conseguiu aquele celular e o porquê estava escondido embaixo da televisão. O Wilton disse para os policiais que comprou aquele celular de um morador de rua. Uma pessoa que estava passando e ele acabou comprando o celular, que estava com a tela quebrada. A polícia foi até a delegacia. Foi aí que eles conseguiram ter acesso ao celular e descobriram que o aparelho pertence a Ana Paula. É o mesmo celular que ela usou naquele dia quando saiu para ir até a casa da tia. Os policiais chamaram o Wilton até a delegacia cerca de dois dias depois. Lá, ele confirmou que havia comprado o celular na rua, que não sabia que era da Ana Paula, que não tinha nenhum contato com ela. A polícia achou muito estranho, até pela forma em que o aparelho foi encontrado, sujo de terra, na parte de trás. Nossa, foi um choque muito grande, né? Está sendo um choque muito grande, né? Para achar o documento dela, o celular. E nem esperava. Falou, gente, às vezes não, né? Não é ele. Mas veio à tona que realmente estava na casa dele. E aí estava escondido embaixo da TV. Você achou isso estranho? Embaixo da televisão. Muito estranho. Por isso que a gente suspeita dele. Achei muito estranho, né? Celular cheio de barro. Eu, sei lá, pensei, eles podem ter entrado numa luta corporal, né? Alguma coisa assim. O Wilton foi ouvido e liberado. Ele nega qualquer envolvimento no sumiço de Ana Paula. A família acredita que ele esteja escondendo algo. Eu acho que ele está escondendo. Eu acho que ele não está falando a verdade. Não estou falando que ele fez alguma coisa com ela. Mas se ele estava com ela, ele tem que saber onde que ele deixou ela, onde que ele levou ela. A angústia está consumindo a família. A gente tem medo do pior. A gente tem medo de que ela possa estar num lugar aí jogada, já morta, né? A gente morre de medo disso. Ana Paula é uma pessoa extrovertida e dedicada aos filhos. Ela gosta do convívio familiar. Depois que se separou de Wilton, ficou ainda mais próxima dos parentes. Ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela. Sempre que ela vinha, ela ficava na minha casa. Às vezes ela já veio de passar dois, três meses na minha casa. Ela era uma menina muito alegre. Lucilene tem esperança de que alguém possa ajudar, dar alguma pista sobre o paradeiro da jovem. Como a gente assiste muito Cidade Alerta, a gente vê que tem, a gente vê que tem respostas, sabe? Que se a polícia não dá resposta, o jornalismo dá a resposta pra gente. E a gente crê que através dessas notícias aqui, dessas informações aqui, a gente vai conseguir encontrar Ana Paula. Maria faz um apelo direto ao Wilton. Deus possa tocar no coração dele, amolecer o coração dele, pra que ele venha falar onde ele deixou ela, ou se ele fez alguma coisa com ela. Porque pelo menos assim, por mais que seja dolorido, a verdade é melhor, porque a mãe não fica sofrendo tanto. Já pensou, mamãe, ela deita de noite pra dormir, ela não consegue dormir, não sabe onde a filha tá, não sabe se tá viva, se tá morta. É muita coincidência. Onde já se viu uma pessoa sumir e saiu com o celular, saiu com o documento e depois achar na casa de uma pessoa que é ex-marido, que já é agressivo, você entendeu? Isso aí é uma coisa que não tem lógica, a polícia tem que pegar. A gente tá precisando que eles façam alguma coisa. A gente depende da polícia pra fazer isso. A gente queremos justiça. Já tem muitos dias, é dias de agonia pra gente. Não está sendo fácil pra família.